Olá, estamos começando mais um Boletim UFPE, com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná é a 19ª melhor instituição de ensino superior da América Latina. Segundo o ranking Times Higher Education, que avalia ensino, pesquisa, citações, internacionalização e transferência tecnológica nas instituições, a UFPR é a primeira colocada do Paraná e a nona entre as universidades federais do país. O ranking, que avalia 197 instituições distribuídas entre 15 países, apontou que entre as 20 melhores instituições de ensino superior, 14 são brasileiras. Parabéns a toda a comunidade da UFPR por essa conquista. O projeto de extensão da UFPR Litoral Mundo Mágico da Leitura está com vagas abertas para bolsistas. O programa conta com atividades de apoio à leitura e letramento no Centro de Educação Infantil e nas escolas de ensino fundamental. Para se candidatar, os interessados devem ter ingressado na UFPR pelo regime de cotas. A seleção será feita pela inscrição, que deve ser feita até o dia 23 de julho, ao meio-dia, seguida de uma entrevista que será realizada remotamente no dia 26 de julho. Para mais informações, acesse o edital completo pelo link aqui na tela. As inscrições estão abertas para os webminicursos da 75ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Ao todo, são 32 webminicursos com temas variados, realizados no formato virtual com duração de 6 a 8 horas. As matrículas devem ser feitas até o dia 26 de julho, no site que aparece aqui embaixo, onde constam também informações sobre taxa de inscrição e programação dos cursos. E está no ar mais um Vocação! Nesse episódio, conhecemos um pouco mais sobre a graduação em gestão da informação. Com duração de 4 anos, o curso do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR forma profissionais responsáveis pela identificação de necessidades, organização, análise e disseminação de dados e informações. Confira o episódio pelo QR Code aqui embaixo. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto